Olá! Começa agora pela sua TV Ceará, o programa Epideias. Com muita música e informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e aqui no nosso querido Ceará. E atenção para os destaques do programa de hoje. Como você sabe, 2014, além de ser o ano da Copa do Mundo, é também o ano de eleição. Por isso, o Epideias de hoje vai falar tudo sobre a mini-reforma eleitoral. Sancionada no final do ano passado e que altera alguns artigos da lei. Você quer saber quais as principais mudanças? Então continue com a gente e saiba de tudo já já. Ainda hoje, todo o talento musical da cantora Ana Canário e do músico Edson Távora. Tudo isso você confere aqui no Epideias. E agora a gente vai falar sobre a mini-reforma eleitoral. Falar, falar sobre as principais mudanças ocorridas na legislação eleitoral. Eu converso agora com o jurista Edson Guimarães, com o cientista político e consultor político Aurísio Freitas. Também estão com a gente dois grandes talentos da música, Ana Canário e Edson Távora. Obrigado pelas presenças. Sejam bem-vindos ao Entideias. Qual a opinião dos senhores sobre a mini-reforma eleitoral? Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar vocês, seus telespectadores, e dizer que, na verdade, a mini-reforma eleitoral é um paliativo diante da necessidade de que a legislação brasileira possui de uma reforma efetiva, ampla, da legislação eleitoral. Diante do clamor, da insistência da população, da necessidade de uma reforma ampla, o governo se viu na obrigação de mandar alguma coisa, através, inclusive, da proposta do líder do governo do Senado, de uma pequena reforma, como se dizia, ela é mini, ela é insignificante a partir da denominação que ela recebeu. Então, eu entendo que o Brasil precisa realmente de uma ampla reforma eleitoral, em que muita coisa seja mudada para trazer realmente lisura, para trazer uma legislação eleitoral que proporcione, não só ao eleitor, mas aos candidatos também, uma segurança durante o processo eleitoral, fazendo com que a verdade eleitoral seja sempre prevalente diante da necessidade de a escolha de bons representantes. Doutor Edson Guimarães, pelo que o senhor me falou, essa mini reforma eleitoral, ela já vem morta. É, o que é verdade... Ela tem algum benefício que realmente vai mexer com os nossos eleitores? Porque eu vejo que as pessoas se preocupam muito com os candidatos, mas com os eleitores, que justamente é que vai eleger os candidatos, ninguém está nem aí para eles. É isso mesmo? Ou então, se eu estiver errado, me corrija. O objetivo da legislação eleitoral, ela é substancialmente trazer a lisura do processo eleitoral. E a lisura, ela vai beneficiar não só os candidatos, mas vai beneficiar também ao eleitorado e, por conseguinte, a nação. Agora, o que é verdade é que essa mini reforma, ela veio, como eu já disse, de uma forma paliativa. Para você ter uma ideia, modificou-se a data das convenções partidárias, que era do dia 10 ao dia 30 de junho e passou a ser do dia 12 ao dia 30 de junho. Grande modificação. O que é que isso vai alterar no processo eleitoral? Absolutamente nada. O governo federal quis, vetou, a presidência da república vetou a inserção de propaganda nos muros, nos bens particulares, que é feita geralmente, aliás, é feita especificamente com a autorização do detentor da posse. E a presidência da república vetou. Ora, é uma das formas mais democráticas da propaganda eleitoral, porque uma lata de tinta, um muro, todo mundo tem um amigo que cede um muro para uma propaganda. Isso foi derrubado no Congresso Nacional. Então, é uma série de medidas que, a gente vê, que não tem o efetivo, o objetivo de transformar o processo eleitoral brasileiro. Coisas que são realmente objetivas, que poderiam ser feitas, foram totalmente esquecidas. Agora eu converso com a Orizo Freitas, consultor político. Meus cumprimentos, Olavo, você e toda a sua equipe, doutor Edson. Grande satisfação estar aqui debatendo esse tema tão importante. Sobre a reforma política, infelizmente, a primeira ideia que me vem à cabeça é que é mais uma reforma. A nossa legislação tem se mostrado ao longo do tempo que é uma legislação fascicular. A cada eleição, um novo fascículo é apresentado, e aí os partidos, os candidatos, devem se adaptar à regra daquele momento. Não existe, infelizmente, uma cultura política ainda de preservar as leis, de fazer leis consistentes que possam ser utilizadas por gerações, como acontece em outros países, em outras culturas. É, porque inclusive é o seguinte, eu acho que a reforma tem que ser feita assim, como acontece nos outros países para longos tempos, quer dizer, para 30, 40, 50, 50 anos. Mas você há de convivir o seguinte, o Brasil dá um mau exemplo em termos de inconsistência da sua legislação a partir da Constituição. A Constituição americana tem mais de 200 anos e sofreu uma ou duas modificações. A nossa Constituição, a todo momento, se apresenta proposta de emenda constitucional. Então, como foi dito aqui, a nossa legislação, ela já foi mais fascicular, porque até o advento da Lei nº 9.094, em 1998, nós tínhamos uma lei para cada pleito. E, geralmente, o pleito municipal era objeto, eu sempre coloco, mal colocando, mas seria, como se diz, o teste da eficácia das regras aplicadas, colocadas pela nova legislação. Então, para você ter uma ideia, na eleição de 92, se trouxe a invenção, eu digo a invenção maluca, de se apurar os votos pela própria mesa eleitoral. Ora, o voto manual, o voto de papel, em que o mesário chegou ao local de votação, às 7 horas da manhã, encerrou aquela votação, muitas vezes, 19, 20 horas, porque quem está dentro da sessão eleitoral, com a sua senha, tem que votar até esgotar aqueles eleitores. 17 horas se encerra a entrega das senhas. Então, você já imaginou o que é um cidadão, depois de 12 horas de trabalho, de recebimento de votos, orientação de eleitor, ter que ainda apurar votos. Então, quer dizer, a legislação eleitoral brasileira, ela vai melhorar um pouco com o advento da Lei nº 9.094, que é de 98, que teve pouquíssimas alterações. E essa lei, mini-reforma eleitoral, Lei nº 12.891, que é de dezembro, ela veio alterar não só a Lei nº 9.094, que regula as eleições, como também veio alterar a Lei nº 9.096, que trata da estruturação dos partidos políticos no Brasil. A nossa presidente Dilma fala em plebiscito. Eu acredito que é uma coisa que é notório, é claro, é evidente, que todo mundo quer uma reforma eleitoral, uma maxi-reforma eleitoral, como diz Marlon Reis, juiz eleitoral do Maranhão. Então, eu acho isso aí, que parece-me que querem perrar justamente essa mini-reforma, que eu acho que já está nascendo morta, está entendendo? E atrás de um plebiscito popular, que todo mundo já sabe a resposta. Não, e um detalhe, você imagina o que é um plebiscito? Um plebiscito é uma eleição, em que isso traz custo para o Estado, isso traz trabalho de preparação da justiça eleitoral, de todos os integrantes da justiça eleitoral, tem que ser convocados mesários, enfim, instaladas sessões eleitorais, para decidir sobre uma matéria que é público e notório, que o povo quer. Agora, o que não há é vontade política para se fazer essa reforma eleitoral. Eu quero deixar bem claro aqui, que a reforma eleitoral no Brasil, ela já demanda há tanto tempo nos corredores do Congresso Nacional, que, na época, o relator foi o ex-senador do Ceará, Sérgio Machado, que já não é senador há 12 anos. Então, os senhores imaginem o que é que isso representa, a falta de vontade de fazer uma efetiva mudança na legislação eleitoral. Inclusive, isso vem à tona quando começa a acontecer corrupção, quando começa a acontecer a crise mal feita dentro da política, aí começa a se conversar de novo sobre reforma eleitoral. É isso mesmo, Aurízio Freitas, nosso consultor político? Perfeitamente. Quando entra esse tema corrupção, problemas eleitorais, entram na pauta da imprensa, principalmente, vem à tona esse debate no Congresso, mas é um debate que não se conclui. Infelizmente, nós vivemos de mini-reforma em mini-reforma, às vezes sem a devida avaliação dos temas, na minha opinião. Se você pegar uma parte do texto da reforma que fala sobre propaganda, que foi até muito bem comentado pelo doutor Edson, quer dizer, o indivíduo não ter a possibilidade de expressar no muro de sua casa em quem ele deseja votar, eu acho um pequeno absurdo. Dentre outras coisas que foram inicialmente avaliadas, mas, felizmente, houve o veto por parte da Presidência da República. Complementando. Pois não. A mini-reforma eleitoral, ela, inclusive, foi posta de uma forma tão açodada que, se quer, se tem certeza que ela vai ser aplicada na eleição desse ano. Perfeito. A legislação eleitoral, ela é regida pelo princípio da anualidade. A lei só pode ser aplicada à eleição se ela tiver sido promulgada até um ano antes do pleito. Não vamos confundir com o princípio da anterioridade da lei. O princípio da anterioridade da lei se aplica, por exemplo, às leis tributárias, em que uma lei aprovada em 31 de dezembro de 2013 já poderia ser aplicada no dia 1º de janeiro de 2014. A legislação eleitoral, não. É o princípio da anualidade. Então, essa lei é de dezembro de 2013. Com certeza, o Supremo será provocado para se posicionar sobre a aplicabilidade ou não dessa lei. E já há manifestação do próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio, de que entende que não cabe a aplicação dessa lei nessa eleição. Já em 2014, 5 de outubro de 2014, né? Isso tem gerado uma insegurança por parte dos candidatos, dos pré-candidatos e dos partidos que efetivamente não sabem, não tem ainda uma clareza a respeito da aplicação dessa mini-reforma. É uma situação complicada e que retorna a uma outra situação que foi a época, nas eleições de 2010, a validade ou não é do ficha limpa, da lei ficha limpa, que gerou também toda uma efervescência e acabou não valendo para aquela eleição. Mas, infelizmente, retornamos a uma situação parecida. E agora eu converso com esse casal maravilhoso, Edson Távora e Ana Canário. Ana Canário, você lançou seu primeiro CD em 2007, chamado Brasilização. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse primeiro CD. Bom, esse CD foi o nosso primeiro filho musical, né, Ed? Na maioria das faixas são de compositores cearenses inéditas, músicas inéditas. Nele só tem uma única regravação, que é uma música da Tânia Maria, que é uma pianista das boas mesmo, que mora na França já há alguns anos. E foi um trabalho, assim, minucioso, um trabalho que a gente colocou bastante carinho. E eu fiz questão, apesar de eu não ser cearense, né, apesar de ter... Eu adotei o Ceará, vamos dizer assim. E acho que o Ceará me adotou também. Mas eu fiz questão de gravar músicas de compositores daqui. Qual é a música que... Chefe desse CD? Na verdade, a música... Eu acredito, ao meu ver, a mais importante é Chuva no Mar, que é de composição do Edson, né, do Edson, e da Silvia Bezato, que fez a letra. Só um pouquinho, Edson, dessa música aí. Rapaz! E agora eu converso com o Edson Távora, pianista, tecladista e arranjador, músico, formado pela Universidade Federal do Ceará. Rapaz, quase que eu não termino. O homem é muita coisa. Ô Edson, você foi 14... Você mudou para São Paulo 14 anos. Me fala desses 14 anos. Pelo que eu vi, você deu uma ajeitada na vida, sobre todos os aspectos. O amor... Encontrou a Ana Canário. Bom, boa noite. É um prazer estar aqui com você, Olavo, participando do Entre Ideias. É... Cumprimento ao público. Eu queria dizer que foram 14, já da segunda vez que eu fui para São Paulo, porque eu já tinha ido passar sete com o pessoal do Ceará, né? Porque eu acabei indo na bagagem do pessoal. Quando meu pai foi, meu pai era o Edson Távora, pai, e eu sou o Edson Távora, filho, e ele foi com o grupo pessoal do Ceará, com a Tete, com o Roger, com o Belchior, com o pessoal todo. E você foi também? Eu era criança, né? Então eu fui na bagagem, por isso eu digo que fui na bagagem. Minha mãe foi, né? E aí a gente foi para lá, passou sete anos lá e depois eu voltei para cá e voltei para São Paulo para passar um mês e fiquei 14 anos. Eu acho que eu sempre conto essa, porque eu acho interessante, no primeiro dia que eu cheguei lá eu toquei em São Paulo. E assim, eu fui tocando e curtindo as minhas férias, eu estava passando férias lá. E aí no final das férias eu conheci a Ana. É por isso que durou tanto. Edson, você ensina canto? Eu ensino piano, eu tenho trabalho de musicalização com crianças também, a gente tem tentado passar um pouco dessa... Diz Nilça para a gente, com crianças, como é esse trabalho com as crianças que você faz? São crianças carentes? São pessoas que realmente gostam da música e chegam para você, eu quero aprender música? Como é esse negócio aí? Aliás, o trabalho de crianças carentes, eu estou em um projeto, eu estou elaborando um projeto, eu quero fazer um projeto de orquestra de teclados para trabalhar com crianças carentes. Isso é um projeto que eu estou elaborando, está em processo de elaboração e eu estou tentando conseguir recursos para isso. E a gente trabalha com crianças com musicalização até por volta de 5 anos de idade, desde bebê até por volta de 5 anos de idade. A gente trabalha com musicalização, não é instrumento, não é tocar um instrumento, é você trabalhar o lúdico, você trabalhar a resposta com a criança, que é um trabalho maravilhoso, todas as crianças necessitam disso. Aprende rápido, as crianças captam rápido, principalmente as nossas crianças de hoje, né? Sim, com certeza, a gente, a prova são elas, né? Os meninos parece que já nascem aprendidos. E a partir dos 5, 6 anos a gente tem o trabalho com um instrumento, propriamente dito, que a gente vai trabalhar a música, a gente vai trabalhar a escala. E a Ana trabalha com a voz, ela trabalha com o vocal, né? Quer dizer que há uma sincronia de vocês dois nesses ensinamentos, justamente com crianças. Na verdade, hoje em dia, vamos falar do que está acontecendo hoje em dia, a gente dá aula na casa da gente. Então, as minhas alunas vão, eu tenho já algumas alunas, todas na faixa de 7 a 10 anos, né? Que eu ensino realmente, ensino técnica vocal, a gente faz repertório, as crianças gravam, acabam no final de um curso, acabam saindo com o disquinho lá registrado, fica muito legal. Ana Canária, quer dizer que se eu quiser aprender a cantar... Tu vai lá em casa. Aí vocês me ensinam. É, com certeza, com certeza. Vamos de música, Ana Canária? Vamos, vamos sim. O povo já está reclamando, meu telespectador, deixando a Canária cantar, Olavo. Vamos lá, então. Luz do Sol. Luz do Sol, que a folha traga e traduz. Céu azul, que vem até onde os pés, torcam a terra e a terra inspira. Céu azul, que vem até onde os pés, torcam a terra e os pés, torcam a terra e os pés, torcam a terra e os pés. Leva no coração uma ferida acesa, dono do sim e do não, diante da visão da infinita beleza. Céu azul, que vem até onde os pés, torcam a terra e os pés, torcam a terra e os pés, torcam a terra e os pés. Céu azul, que vem até onde os pés, torcam a terra e os pés, torcam a terra e os pés, torcam a terra e os pés. O 810 vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Mas antes a gente confere um pouquinho mais desse grande talento, Ana Canário. Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu grito, se me der um grito não calo, Se mandar calar, mas eu falo, se me der a mão claro aperto, se for franco direto e aberto. Tô contigo amigo e não abro, vamos ver o diabo de perto. Mas preste bem atenção seu moço, não engula a fruta e o caroço. Minha vida é tutano, é osso, liberdade virou prisão, se é amor, deu e recebeu, se é suor, só o meu e o teu. Bebo eu, pra mim já morreu, quem mandava em mim nem nasceu. É viver e aprender, vá viver e entender, malandro, vá compreender, vratatá, de viver. E se tentar me tolher igual ao fulano de tal que tá aí, se é pra ir vamos juntos. Se não é, já não tô nem aqui. Se me der um beijo eu gosto, se me der um tapa eu grito, se me der um grito não calo, Se mandar calar, mas eu falo, se me der a mão claro aperto, se for franco direto e aberto. Tô contigo amigo e não abro, vamos ver o diabo de perto. Mas preste bem atenção, seu moço, não engula a fruta e o caroço. Minha vida é tutano, é osso, liberdade virou prisão, se é amor, deu e recebeu, se é suor, só o meu e o teu. Seu verbo eu, pra mim já morreu, quem mandava em mim nem nasceu, é viver e aprender, vá viver e entender, malandro, vá compreender, vá tratar de viver. E se tentar me tolher é igual ao fulano de tal que tá aí, se é pra ir vamos juntos, se não é já não tô nem aqui. E se tentar me tolher é igual a fulano de tal que tá aí, se é pra ir vamos juntos, se é pra ir vamos juntos, se é pra ir vamos juntos, se é pra ir vamos juntos. O ED10 está de volta, hoje falando sobre a mini reforma eleitoral, conversando com a gente sobre o assunto, o jurista Edson Guimarães e o consultor político Aurísio Freitas. E trazendo um grande show de talento para todos nós, a cantora Ana Canário e o músico Edson Tavora. Doutor Edson, essa mini reforma foi uma boa resposta aos manifestos sociais que começaram no ano passado? Olha, eu entendo, Olavo, que a sociedade civil brasileira tem que se manifestar mais. E as manifestações que nós assistimos no país inteiro em junho do ano passado foram como que um recado bem posto às autoridades, bem direto às autoridades e ao parlamento brasileiro. Agora, infelizmente, nós temos que levar em conta que certos episódios que ocorreram nas manifestações de junho e que desaguaram, infelizmente, com o que nós presenciamos recentemente da morte de um cinegrafista de uma emissora de televisão, por parte de falsos manifestantes que empanam esses movimentos, faz com que as autoridades ganhem fôlego para não atender as reivindicações na medida em que o povo reclama. Então, eu entendo que a sociedade civil organizada, os sindicatos, os órgãos de classe, o povo em geral, porque uma coisa interessante, as redes sociais hoje, elas têm servido de ponto de convergência, de convocação da população, inclusive de colocação de ideias para a população em geral e têm demonstrado a força que essas redes sociais têm. Inclusive, a legislação, essa mini-reforma, aproveitando o gancho, a mini-reforma eleitoral, ela já prevê a ampla utilização das mídias sociais, desde que não haja agressões. Quer dizer que não vai ter bagunça? Não, sem bagunça, né? Agora, as mídias sociais, por exemplo, hoje, se o doutor Arizi for pretender ser candidato, ele pode, na mídia, na página dele, lá na rede social, fazer propostas, apresentar propostas, mostrar o que ele pretende, sem falar em candidatura. Dizer quem é ele, mostrar o seu passado, as suas ideias, enfim, fazer um amplo debate. Isso é que eu acho que deve ser feito, a sociedade civil deve partir para esse amplo debate e as ruas, mas de forma ordeira, não é? O que diz a mini-reforma eleitoral? Bem, com relação às mídias sociais? Com tudo. Ela bem, a mini-reforma eleitoral... Os pontos principais dela. O que eu entendo, os pontos principais da mini-reforma eleitoral. Uma coisa que eu achei que foi um certo avanço. As multas eleitorais, que muitas vezes o candidato apenado em alguma multa por propaganda irregular ou qualquer coisa parecida, era obrigado a pagar de imediato. Hoje, como todo o débito tributário no Brasil, o candidato pode fazer um parcelamento junto ao fisco. Acho que um outro ponto interessante, não será mais permitido, o que se abusava muito, na inserção de propaganda de um candidato no momento da apresentação do outro. Ou seja, trocando em miúdo, o candidato a vereador estava aqui fazendo a sua mensagem, dizendo da sua propaganda e por trás dele tinha um painel do candidato a senador e do candidato a governador. Então, não se pode mais fazer isso. Eu achei que é interessante, porque afinal de contas, muitas vezes o candidato a majoritário não era uma figura de muita expressão ou qualquer coisa dessa natureza. Ele invadia o outro horário quando a legislação eleitoral determina o tempo da propaganda majoritária, da propaganda proporcional. Então, foram pequenos avanços. E também as propagandas de vias públicas, TV e rádio. Vias públicas, rádio. TV e rádio. Eu acho isso aí, TV e rádio, uma coisa assim que os políticos vão berrar. Vão dar os seus pulos, né? Mas por que TV e rádio? Você não acha que vai ter uma influência muito grande em relação a... Eu acho que a TV e o rádio é de tamanha importância no processo eleitoral, a ponto de que os partidos procuram fazer coligações, muitas vezes, não pela importância que possa ter a junção com aquele outro partido, mas a importância do tempo de televisão, do tempo de rádio daquele partido na propaganda, principalmente dos candidatos majoritários. Agora, a legislação eleitoral, ela permite que os candidatos participem de programas tipo esse, debate, entrevista. Agora, desde que não haja a propaganda eleitoral. Ele discuta ideias. E haja um tratamento equânime. O que é o tratamento equânime? É você levar ao seu programa candidatos de todos os batizes, candidatos dos mais variados partidos. E não se limitar a levar ao programa somente candidatos A, B ou C, protegendo de qualquer forma. Então, o tratamento equânime deve ser respeitado. O doutor Aurízio Freitas, consultor político, 2013 foi um ano muito importante, vamos dizer assim, de participação popular nos destinos do país. Mas será que a Minireforma ouviu realmente as reivindicações e os protestos do ano passado? Eu acredito que não houve tempo hábil até para aprofundar esse debate. Na verdade, começou-se a discutir a Minireforma Eleitoral logo após os protestos, em agosto, setembro. No final de outubro para novembro já havia o envio do projeto do Senado para a Câmara. Em seguida, retorna para o Senado para ir para a sanção presidencial. Então, tudo ocorreu de forma muito rápida. Não houve, do meu ponto de vista, a oportunidade de aprofundar os temas. Tem muitos temas que não foram tocados adequadamente, como a questão do financiamento das campanhas, como a própria questão das contribuições individuais, que também tem a ver com o próprio financiamento. E o próprio ministro Marco Aurélio Melos chegou a comentar que lamentava que, infelizmente, a reforma política sempre era feita, sempre era discutida no ano eleitoral, já com pouquíssimo tempo. E, mais uma vez, foi o que aconteceu. Eu queria só tocar um assunto que foi muito bem levantado pelo doutor Edson, a questão dos debates entre os candidatos que estão previstos nessa Minireforma, também, que são muito importantes, inclusive debates com candidatos a cargos proporcionais. Deputado estadual, como é o caso dessa eleição, e deputado federal. Isso é totalmente possível pela reforma, inclusive, tenho acompanhado em alguns locais onde isso tem sido bem sucedido, em outros estados da federação, em que os programas de TV convidam um representante de cada coligação, candidato a deputado estadual e federal, e conseguem fazer um debate com três, quatro pessoas. Eu acho que é muito importante para que o eleitor possa ter acesso também às informações desses candidatos. A propaganda, em sua maioria, é focada nos candidatos a cargos majoritários, e os proporcionais não têm ainda o devido acesso aos meios de comunicação. O candidato proporcional é aquele candidato que, efetivamente, leva à mensagem do eleitor. É ele que é o elo entre o eleitor e o poder. Está mais próximo do eleitor. O que é verdade é que nós temos que levar em conta que o candidato, o deputado estadual, o deputado federal, e principalmente o vereador, ele não é só um feitor de leis. Ele é também um ponto, um elo de ligação entre a sociedade e o poder. Quer que seja o poder executivo, quer o poder legislativo. E agora eu converso com a Ana Canário. O que representa para você a casa de show Viva Maria? Nossa, aí... É muita conversa? É, tu foi longe. Então sintetiza, Ana. Tu foi longe. Eu vou falar só os tópicos, assim, mais importantes dessa história. Bom, na época, né, eu trabalhei nessa casa durante um bom tempo, e na época era uma casa muito importante de São Paulo. As pessoas que frequentavam eram pessoas famosas e tudo mais. E eu trabalhava lá e um dia... Elza Soares, Calme Peixoto. Exatamente, só a gente assim... Só a gente assim... Só a gente grande. É, tinha também... Evaldo, lógico, Evaldo Gouveia, não posso nem esquecer dele. A gente era dele, né? Ele foi um tempo, não foi sempre dele, né? Mas foi um tempo também. Aí a gente trabalhava lá, foi lá que eu conheci o Edson, na verdade, né? Porque o meu pianista, que era da época, viajou, e ele foi tocar no lugar. Parceiro sobre todos os aspectos. É. Trabalho, música... Aí ele já estava para voltar para o Ceará, né, Edson? Nessa época, já estava para voltar. Mas aí não voltou mais, não. Edson, me fala sobre o seu trabalho já finalizado. Inclusive, eu queria até saber o lançamento. Pois é, Olavo. Eu estou em processos de acerto do lançamento desse meu trabalho, chamado Piano do Ceará. É uma ideia que eu já vi... Muita gente fala, pô, mas o seu pai era o Edson Távora, e você é o Edson Távora também? Eu falo, olha, eu sou a continuação do trabalho do meu pai. Eu acho que... Ao menos isso, eu acho que para mim me honra muito. A mim honra muito. Então, eu tenho esse trabalho, tem regravações dele. Inclusive, tem participações do Nato Luiz, fiz gravações em São Paulo. O Nato Luiz já esteve aqui no nosso programa? Sim, sim. Bom instrumentista? Tem vários músicos interessantes nesse trabalho. E é um trabalho que eu quero mostrar o meu lado pianista, como o meu lado tecladista, com uma parte de arranjador também, como vocalizes que a gente trabalha. Tem a minha filha, que também é uma honra desse trabalho. Cantora também? Ela não é exatamente uma cantora, mas ela participou muito bem. A gente fez uma música do Alberto Nepomuceno. Vamos trazer ela aqui, né? Chamada Prece. É uma música muito linda. Muito linda. Trazê-la. E estou lançando aí, com a coragem de lançar um trabalho instrumental aqui. É difícil. No Brasil já é difícil. Aqui no Ceará é um pouco mais difícil. Mas a gente está nessa batalha de... O trabalho instrumental tem o seu valor. Tem, tem. É, é aquela música que a gente, na hora que a gente está... Divaga, não é? Ah, meu Deus. Pensando em outras coisas bonitas. É como ler um livro. É como ler um livro. A gente está sempre ouvindo, né? Sempre captando. Está até para captar novas ideias. Sim. Entre ideias. Entre ideias. Sim, com certeza. Então, eu espero logo mais voltar aqui ao seu programa para dizer, ó, estou lançando tal dia. Está quase. Você vai voltar, né, Edson? Tomara. Com certeza. Com vocês agora, telespectador Anacanaz. Desculpa aí, viu? Estou falando demais hoje. Está bom. Hoje eu percebi que posso encontrar minha inspiração. Estão estando em qualquer lugar, com a luz do sol, ou se a chuva cair, eu não tenho medo, eu já sei onde ir. É muito além, e não há ninguém, que possa sentir o que eu sinto, eu vou estar solto no ar. Está bem aqui. Está bem aqui, vem de dentro de mim, o perfume de todas as flores, pétalas, cores, achei minha luz. O infinito de tantos amores. O infinito de tantos amores. Sou o universo, o som me conduz. É muito além, e não há ninguém, que possa sentir o que eu sinto. Eu vou estar solto no ar. Está bem aqui, vem de dentro de mim, o perfume de todas as flores, pétalas, cores. Achei minha luz. Achei minha luz. O infinito de tantos amores. Sou o universo, o som me conduz. Sou o universo, o som me conduz. O perfume de todas as flores, pétalas, cores. Achei minha luz. O infinito de tantos amores. Sou o universo, o som me conduz. Sou o universo, o som me conduz. Sou o universo, o som me conduz. E o 8 e 10 vai para um rápido intervalo. E voltamos. Já, já. Estamos de volta com o último bloco do Entidades. E hoje fala sobre a mini reforma eleitoral. Que trouxe mudanças para as campanhas eleitorais. Falando com a gente sobre o assunto, o jurista Edson Guimarães. E o consultor político, Auríncio Freitas. O que o senhor acha do nosso atual sistema eleitoral? Felizmente nós temos que reconhecer que o nosso sistema eleitoral é justamente falho. Apesar dos esforços da justiça eleitoral, da implantação do voto eletrônico e agora com o voto digital em que a pessoa, a identificação será feita digital. Isso são grandes avanços que vem evitando o que acontecia no passado quando existia o voto de papel em que o eleitor... Muitas vezes um eleitor votava no lugar do outro, o eleitor votava numa sessão e voltava noutra. Mas mesmo assim, com todas essas cautelas, com todas as providências em que a justiça eleitoral tem sido extremamente zelosa, Nós acabamos de assistir o caso do Henrique Pizzolato, que votou duas vezes na eleição passada. Votou por ele e votou pelo irmão, de quem ele tirou uma documentação falsa, um irmão falecido há 30 anos. Então, quer dizer, é preciso... Isso é só no Brasil que acontece isso? Não, isso, infelizmente, essas falhas acontecem mundo afora. E é como eu disse, a justiça eleitoral tem tratado, à medida do que é possível, evitar, vetar certas coisas. Mas, infelizmente, o sistema eleitoral brasileiro ainda precisa de muito avanço com relação, por exemplo, aos financiamentos de campanha. A forma adotada hoje era, na verdade, uma troca de interesses, era, na verdade, uma falácia. Os partidos políticos apresentam limites de gastos nas campanhas eleitorais. E esses limites não representam sequer um milésimo do que efetivamente é gasto. Então, é preciso que também se instrumentalize melhor a justiça eleitoral, para que ela possa fiscalizar. Essa que é a verdade. Que mudança no sistema eleitoral os senhores defendem. Principalmente, eu acho um problema seríssimo, justamente, o financiamento de campanhas pelas empresas. Eu acho que é aí onde caminha toda a corrupção nesse país. É aí onde está o perigo. Mas a legislação eleitoral brasileira, ela permite que haja doações de campanha também por pessoas físicas. Num percentual até 10% do bruto do exercício anterior. E 1% para as empresas do bruto do exercício do ano anterior. Agora, o que é verdade é que essas doações são feitas, infelizmente a realidade mostra isso, mas para aqueles candidatos ligados ao poder, que há uma perspectiva de retorno para os empresários, que principalmente financiam essas campanhas. Então, é preciso, como eu disse, instrumentalizar a justiça eleitoral para que ela possa fiscalizar de uma forma mais efetiva a aplicação dos recursos de campanha e as formas de financiamento. Eu não sei se o financiamento público seria a melhor saída para resolver essa situação, tendo em vista que o Caixa 2 no Brasil, infelizmente, é uma realidade. Realidade total. Para encerrar nossa entrevista, eu queria que vocês fizessem um balanço de 2013. Foi um ano importante, né? E quais os principais avanços e conquistas no que diz respeito à nossa política? O Aurílio podia falar melhor sobre isso, porque na verdade ele é o homem que consulta, né? É o cara. É o cara, né? Eu estou aqui para falar de lei, mas eu acho que hoje alguns avanços, né Aurílio? Eu acho que o legado de 2013, que chegará até a eleição desse ano de 2014, é de uma participação maior, sem sombra de dúvida, de uma fiscalização por parte da população e o grande instrumento para isso é a internet. Eu escutava ontem um comentário que dizia o seguinte, o Facebook é o terceiro país do mundo, né? A China ainda e o Facebook, em termos de pessoas, em termos de populacionais. Quer dizer, é uma realidade que a nossa legislação está se adaptando também para absorver esse novo canal e esse novo instrumento de comunicação em que a sociedade, do mais simples ao mais abastado, podem ter acesso e podem se expressar. Eu gostaria que os senhores fossem um pouquinho telegráfico. Mensagem, doutor Edson Guimarães. Eu quero agradecer a você a oportunidade de estar aqui, dizer que estou à disposição para outras ocasiões. A belíssima companhia da Arísio, que nos trouxe também algumas informações importantes, e o casal que nos deleitou. Que show, né? Era agradecido. Convidaria eles para um evento? Eu não sei se eu tenho condição de pagar o cachê. Mas que convidaria com certeza. Com certeza. Inclusive, já conhecia o trabalho do Edson, inclusive do pai dele que tocava lá no seu Oscar, no Caravento. É, rapaz, relembrando... Isso não quer dizer que o tempo foi pesado. Mas realmente vocês nos deleitaram. Muito obrigado também. Agradecer ao amigo Olavo e a toda a equipe do programa. Também parabenizar a belíssima apresentação musical. Eu que sou realmente um fã da música. Fiquei muito encantado aqui. E dizer que nós estamos à disposição, deixando um abraço também ao nosso amigo doutor Edson. Estamos à disposição para qualquer outro debate. Ana Canário, deixe seus telefones e site. Tá. Para os eventos, falar diretamente com o Edson Távora é 8844-4982. Para as aulas de canto, seria diretamente comigo, 8879-0263. Temos o e-mail da nossa empresa de eventos e de eventos musicais em geral, que é a7musical.com.br. Certo? O que mais? Acho que é isso. E tem o telefone fixo também, que é 8532725391. Por enquanto é só isso. Nossa entrevista vai ficando por aqui. Obrigado ao doutor Edson Guimarães e ao consultor político Aurízo Freitas, pelas presenças e esclarecimentos. Ana Canário e Edson, obrigado também pelas presenças. E a você que está em casa, obrigado pela sua audiência. Até a próxima semana, se assim, Deus permitir. Gostaria de ver algum tema sendo debatido aqui no Entre Ideias, mande sua sugestão para o e-mail entreideias.tv, arroba.hotmail.com. Se preferir, ligue no DDD 85 para 97491799. Participe! E a gente encerra com você, Ana Canário! DDD 85 DDD 86 Cáia a tarde feito um viaduto E um bebado trajando luto Me lembrou, Carlitos, a lua Tal qual a dona de um botel Pedia a cada estrela fria Ombrelho de aluguel E nuvens lá numa tábua do céu Chupavam manchas torturadas Que sufoco louco Um bebado com chapéu coco Fazem reverências mil A noite do Brasil, meu Brasil Que sonha com a volta de um irmão Vem em fio com tanta gente que partiu No rabo de foguete Chora a nossa pátria, o Mãe Gentil Choram Marias e Clarices no solo do Brasil Mas sei que uma dor assim pungente Não há de ser inutilmente A esperança A dança Na corda bamba de sombrinha E em cada passo dessa linha Pode se machucar A esperança equilibrista Sabe que o show de todo artista Tem que continuar Tem que continuar Amém